Pessoal, aqui o delegado Rodrigo Camargo, regional de Ariquemes. Trazer a toda a população que redobre a atenção no deslocamento entre Ariquemes e capital, tendo em vista que procede a informação, sim, que agora pela manhã nós tivemos uma tentativa de fuga em massa no presídio regional aqui de Ariquemes. As forças de segurança estão todas elas empenhadas na recaptura desses evadidos. Não temos o número total ainda de presos, mas superam a 10. Então nós estamos na recontagem, alguns já foram capturados pela Polícia Militar, pelos agentes penitenciários, o número de inteligência da Polícia Civil já está sendo acionado. Então que a população aí redobre os cuidados, principalmente no trajeto entre Ariquemes e capital, tendo em vista que irão cruzar ali pela BR. Fiquem atentos também com pessoas com vestimentas laranjas, alaranjadas, que são os uniformes utilizados lá no C.R.A. Qualquer denúncia pode ser feita no 35353510 ou no 190.